Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E hoje o nosso programa é um programa temático, que vamos falar sobre direito de família. Vamos falar sobre os regimes de bens. E quem está conosco hoje para falar sobre esse tema é o doutor Pedro Verde. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Muita satisfação estar aqui novamente. Bom, então já vamos para as primeiras perguntas sobre regime de bens. Vamos lá. O que são e quais são os regimes de bens? E você pode complementar quais são as diferenças entre eles. Olha, primeiramente, muito bom falar sobre esse tema, porque sabes que eu estive num registro civil, no cartório do registro civil, que é onde se registra nascimento, casamento e óbito, e uma vez eu perguntei para a registradora. As pessoas, quando vêm casar, elas sabem a diferença? E ela disse, não, elas não sabem. E elas dizem, marca qualquer um. Sério isso? Sim. Ou marca o... E o cartório, eles podem orientar, mas teoricamente eles não têm uma obrigação. O ideal é que se procure o advogado, assim como o médico vai dizer que exames tem que fazer para determinada questão. Então, falar sobre regime de bens me deixa muito contente, porque é depois, na hora da separação, que as pessoas dizem, eu não sabia isso, eu não sabia que isso ia comunicar, eu não sabia que isso ia partilhar. Então, assim, os regimes de bens, eles vão regrar as questões patrimoniais daquele casal. Sim, nós estamos falando de uma decisão, se a pessoa quer economizar um pouco na contratação de um profissional, só que essa decisão vai influenciar a vida dela inteira no futuro. Dela, dos filhos, dos netos, de todo mundo. E a conta vai ser bem mais cara depois. Então, os regimes de bens, o casamento é um contrato. E os regimes de bens é uma cláusula desse contrato que o casal vai escolher. Quero que o que a gente adquira daqui para frente comunique. Não quero que comunique. Quero que seja estabelecido dessa forma. Então, já partindo para a segunda questão, o segundo ponto que tu falaste de quais são os regimes de bens, que daí é como que essas cláusulas vão ser dispostas. Os regimes de bens são o da comunhão parcial, que é aquele, é o regime supletivo que a gente chama que se um casal viver junto numa união estável, esse é o regime, se ela não se manifestar, é o regime da separação total, da separação obrigatória, da comunhão universal e da participação final nos aquestos. Tem um nome engraçado, né? Regime da comunhão parcial. Casei hoje e tenho um apartamento. Minha esposa tem um carro. Compramos juntos uma casa na praia, independente de quanto cada um botou. Eu botei 10, ela botou 90 mil em dinheiro, tá? Uma casa de 100 mil. Se a gente se separar, o apartamento que eu tinha antes é meu, o carro que ela tinha antes é dela, mas a casa na praia ou na serra que nós compramos conjuntamente, eu tendo posto 10 mil e ela 90, no regime da comunhão parcial, vai ser dividida por dois. Ou o contrário, vamos supor que ela botou 100 e ele botou zero. Vai ser dividido por dois. Por isso que existe a comunhão parcial. Por que que é parcial? Porque ela é no que se adquire após a relação. E isso, as pessoas não têm essa ideia. Elas, às vezes, pensam, eu botei o dinheiro aqui, isso é meu, mas não, porque presume-se o esforço comum. No regime da separação convencional, é aquela em que se escolhe, queremos separação de bens. Então, essa esposa, mesma situação, a mulher que casou, ela vai botar 90 e ele vai botar 10. No nome dela vai ter 90, no nome dele 10. Fica separado. No caso de separação. Ela tem 90 e ele tem 10. Então, mesmo os bens adquiridos, posteriormente, são, se resguardam no nome de quem é. Comunhão universal. É tudo de todos. Desde o início. Não, desde o início. Situação como era nos casos dos nossos avós, que o regime supletivo dos meus avós, o regime supletivo, esse que quando não se escolhia era o da comunhão universal, minha avó casou com meu avô, comunhão universal de bens. Meu avô recebeu herança, a minha avó herda junto. Por isso a comunhão universal. A minha avó herda junto o que eram dos meus bisavós e que só os meus avós tinham, só meu avô tinha direito. Então, tudo se mistura. Tudo. O que existia antes, nesse caso que eu exemplifiquei, o apartamento que existia antes e o carro que tinha antes, vão entrar para compor aquele bloco de bens que vai ser partilhado. Isso é muito comum no termo dos nossos avós. Até 78 era o regime que vigorava quando não se escolhia regime. Quando não se dizia quero tal regime. Era o regime supletivo. Mas hoje existe a possibilidade de alguém querer casar no regime universal? Existe. Eu conheço. Conhece? É incomum. Mas conheço, inclusive, casar o jovem que casa. É incomum. Regime da participação final nos requestos. Esse é um regime pouco utilizado. Ele é um regime relativamente complexo. Se ele é utilizado, ele é por pessoas de um poder aquisitivo mais alto. Uma questão que envolve um patrimônio mais elevado. Mas ele é pouco utilizado. O que significa? Patrimônio, tu casa cada um com seu patrimônio. Não se mescla. E quando se separa ou morre, vai se apurar o que foi adquirido conjuntamente e vai ser dividido. Então ele tem um regime enquanto estão casados. E quando há a dissolução do casamento ou por morte, vira uma comunhão parcial. E se divide o que foi adquirido. É um regime bem comum. Eu nunca vi esse regime em nenhum caso. Nos meus 15 anos, a minha sócia, 35 anos de advocacia de família, nunca vimos escolherem esse regime. Agora um regime muito interessante, que tem uma questão recente para falar, é o da separação obrigatória de bens. O que é a separação obrigatória? Que é diferente da separação total que eu falei, em que se escolhe que quer que se separe os bens. A separação obrigatória é uma separação que a lei obriga. Que aquele casal, e eu vou dar o exemplo clássico, o mais conhecido, que é de pessoas acima de 70 anos. Anteriormente era acima de 60 anos. Do Código Civil de 2003 para cá, é acima de 70 anos. Qual é a regra, o porquê desse regime imposto? Para evitar os casamentos por interesse. Para evitar um casamento em que uma pessoa de 20 anos case com outra de 75, porque sabe que em poucos anos vai herdar. Então a lei impõe a separação de bens. Bom, e agora tem uma novidade que o STF está sendo discutido no STF, essa possibilidade da pessoa acima de 70 anos, querer casar com um regime parcial, por exemplo. Exatamente. O julgamento esse do STF é o seguinte, eles querem a declaração da inconstitucionalidade desse artigo. Então, assim, é dizer que este artigo, por ser inconstitucional, essa obrigação, ela não vai mais ter valor, ela não vai mais ser imposta, e aquele casal vai escolher o regime porque eles querem casar. Por quê? É considerada essa imposição legal, é uma interdição da pessoa que está casando, é uma interdição parcial. Ela não está podendo, ela não pode escolher o regime pelo qual ela quer casar porque o Estado vai obrigar. Então isso não faz sentido, entendeu? Hoje em dia vive-se o direito de família mínimo, a autonomia das vontades, as pessoas têm direito de decidir como querem viver seus relacionamentos, como querem partilhar seus bens e mais. É o que eu tenho ouvido muito os grandes pensadores, escritores de família falando. Se eu quero casar, se eu tenho 75 anos e quero casar com uma moça de 20, mas não quero que ela herde, eu vou fazer testamento para os meus filhos, eu vou fazer testamento para o que eu quiser, ou eu vou escolher o regime de bens tal para que ela não herde. Então existem outras formas, entendeu? Ela vai participar, no que for justo que participe. Então, por isso que é considerada uma interdição parcial. O Estado tem direito de dizer para o meu pai, que tem 75 anos e é um cara super lúcido, que ele vai casar por separação total de bens, não tem esse direito. Então por isso que o STF vai dizer, vigora ou não vigora. E eu acredito seriamente que o STF vai julgar pela inconstitucionalidade e facultar aos noivos, àquele casal, escolher. Se a pessoa está na plenitude das suas faculdades mentais... Exatamente, exatamente. Bom, não sei se você já falou um pouquinho, mas como se escolhe esses regimes? É na hora de... Porque assim, é uma coisa muito delicada, assim, tipo, o casal vai casar, tipo, já quer falar sobre bens? Nós estamos só, nós estamos por amor aqui, você está falando de bens? É melhor falar de bens antes do que brigar por eles depois. Então assim, a gente sempre diz, ah, porque falam sobre o casamento, a festa de casamento, quem vai pagar, mas falar sobre dinheiro é tabu. As pessoas têm que falar sobre dinheiro. Dinheiro é um elemento importantíssimo na vida de todo mundo. A gente utiliza para tudo, para subsistência. Falamos de alimentos, então, é importante que se tenha essa abertura para falar. Então a escolha vai ser, para o casamento, tem que se habilitar no registro civil. O casal vai chegar lá e vai dizer, queremos casar. Então vamos dizer, ó, vocês têm que preencher esse formulário, vocês vão trazer duas testemunhas. Qual é o regime de bens? Ah, comunhão parcial. Ok, não tem que fazer nada. Vamos casar, vai ser comunhão parcial. Agora, queremos casar pela separação de bens. Aí presume-se que eles tenham buscado orientação de um advogado para saber o que é separação. Então todos os casos, menos o da comunhão parcial, tem que se fazer o pacto antinupcial. O que é o pacto antinupcial? Se vai num cartório, que daí é aquele cartório onde se faz cópia autenticada, onde se assina, faz reconhecimento de firma, e vai dizer, quero fazer um pacto antinupcial pelo regime da separação total ou da comunhão universal. O tabelião vai lavrar um documento oficial dizendo que eles escolheram aquele regime. Eles vão voltar no cartório do registro civil, eu estou tentando falar de uma forma bem didática, para se largar o juridiqueza aqui, ninguém vai entender. Eles vão voltar com aquele documento, e o registrador lá do cartório do casamento vai olhar, tá bom, o regime é esse, da separação total ou da comunhão universal, e vai inserir isso na certidão de casamento. Eu pensei que era no mesmo cartório isso. Não, só o da comunhão parcial. Os outros todos têm que ir num cartório, num tabelionato, que se chama os tabelionatos de notas, que Porto Alegre tem 14. Basta jogar numa internet, tabelionatos de notas, tem espalhado por toda a cidade, tu pode entrar e fazer sem maiores dificuldades. Eles vão pedir uma documentação toda, óbvio, faz no cartório. Eles têm, devem ter seus modelos pré-prontos, né, mas é sempre importante ter um advogado junto para poder auxiliar nesse processo. Claro, eles vão pedir, claro, eles vão pedir documentação atualizada, certidão de nascimento para ver se eles são separados, se eles são solteiros e não é importante que se busque a orientação de um advogado para que redija exatamente como querem. Porque às vezes o casal pode dizer assim, não, nós queremos separar parcialmente os bens, mas queremos que uma parte comunique. O leigo não sabe isso. É um advogado que vai orientar. O quê? Porque existe a possibilidade de fazer regimes mistos, então é importante que se consulte um advogado. Bom, a conversa está muito boa, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho. Fique com a gente que já, já voltamos. Bom, falei que era rapidinho, né? Hoje estamos falando sobre direito de família e quem está conosco aqui hoje é o doutor Pedro Verde, dando ótimos esclarecimentos sobre regime de bens. Então, já a próxima pergunta é, os regimes de bens, após serem definidos, podem ser alterados? Podem, podem ser alterados, sim. Por conveniência do casal. A lei diz que esse pedido de alteração, ele vai ser encaminhado para o judiciário, ele tem que ser fundamentado, tem que se dizer o porquê, querem alterar e eles têm que demonstrar que a alteração não vai prejudicar ninguém. Hoje, a doutrina, que é quem escreve sobre direito de família, diz que não precisaria justificar se não houver prejuízo a ninguém, porque o próprio fato de eu querer alterar regime de bens é essa a justificativa. Ninguém tem que me questionar, mas por que tu quer alterar? Porque eu quero alterar. Agora, por que a lei prevê isso? E por que daí tu faz o link com a questão de prejudicar a terceira? Vamos imaginar que eu sou casado e eu estou por comunhão parcial e eu e a minha esposa contraímos dívidas e a gente quer alterar, mas a dívida está no meu nome, e a gente quer alterar o regime de bens para proteger metade do patrimônio como separação. Então, por isso que tem que comprovar que não vai prejudicar terceiros. Então, tu vai ter que demonstrar que não tem dívidas, que não está sendo executado, que não tem protesto. Daí o juiz vai olhar e vai homologar a alteração do regime de bens. Então, se está tudo ok, qual é a justificativa? A minha intenção de alterar o regime de bens? Vou ter que levar a certidão negativa de vários órgãos para... Exatamente, porque às vezes é o seguinte, vamos imaginar que um ou outro do casal herdou um patrimônio ou enriqueceu para o seu trabalho próprio, exclusivo, ou herdou um patrimônio absurdo e queira, a partir desse patrimônio, constituir outras coisas que eles olham e dizem não, isso é só teu, isso não é meu. Vamos alterar para a separação total? Vamos alterar para a separação total. Porque se não fizer essa alteração, os frutos desse patrimônio, que é de um, vão se comunicar. Porque os frutos do patrimônio, eles se comunicam. Mas tem que ser em comum acordo, né? Claro, não, não, não. Tipo, a esposa, não, 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 nós estamos no parcial, vamos continuar no parcial. Ou o contrário, pode ser que ela ganhe uma herança muito grande e queira agora mudar para o regime de separação total de bens e o companheiro, não. Eu, por mim, tenho que manter agora, nós estávamos juntos desde o início, estamos juntos. Exatamente, é um pedido dos dois. A alteração do regime de bens é um pedido dos dois, desde que comprovado a ausência de prejuízo a terceiros. Eu imaginava que essa alteração daria para fazer isso diretamente no cartório ou tem que ser via judicial? Olha, isso é uma questão recente que vem se buscado e o CNJ tem buscado muito facilitar cada vez mais a extrajudicialização. O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça que regra uma série de questões com relação ao judiciário. Por exemplo, o casamento extrajudicial, que agora pode ser feito em cartório. Está se brigando para que possa ser feito mesmo com menores o extrajudicial. Por que algumas questões são feitas no judiciário? Porque passa pela fiscalização do Ministério Público. E o Ministério Público só atua perante o judiciário. Só que vai começar a haver uma atuação também do Ministério Público junto aos encaminhamentos extrajudiciais. Então, você pode pedir uma alteração do regime de bens, fazer uma alteração de regime de bens no tabelionato, o tabelionato encaminha para o judiciário fazer aquela análise. Só que isso é algo que está sendo aos poucos implementado. Então, assim, um tabelionato, como o tabelião tem autonomia para decidir se vai fazer alguma coisa ou não, porque ele tem responsabilidade por qualquer documento que ele lave equivocadamente, eles ainda não estão fazendo. Então, o pedido está sendo feito judicialmente. Então, o cartório não está aceitando fazer isso? O tabelião pode se recusar a fazer. O tabelião pode se recusar a fazer. Também é uma garantia a mais. Mas se tem menores juntos, eu não sei. Não, menores, essa questão é fora de cogitação. Envolvendo menores, separação, alimentos, tem que ser tudo via judicial. Porque o judiciário e o Ministério Público vão se certificar de que os direitos do menor estão sendo assegurados. Vamos observar. Bom, e o pessoal da união estável? Moro junto e tal, mas não sou casado. Como funciona os bens, essa questão dos regimes de bens numa união estável? Olha, o casal que tem consciência de que está numa união estável e que quer documentar a união estável vai escolher os mesmos regimes que quem vai se casar escolhe. Então, pode escolher os mesmos regimes. A diferença é que a união estável você vai fazer diretamente no cartório, no tabelionato. Novamente, aquele em que se autentica assinaturas, em que se faz cópias autenticadas, que se reconhece firme. É uma escritura de união estável, que vão declarar, estamos em união estável desde a data tal e queremos escolher tal regime. Porque, daí eu olho para os telespectadores e digo, as pessoas têm que entender que a união estável hoje é igual ao casamento. Se tu estás numa relação em que há comunhão de vida, que ela é pública, ela é duradoura, contínua, e o casal se vê como família, se enxerga como família, se apresenta como meu companheiro, minha companheira, meu marido, meu esposo, se auxiliam financeiramente, dividem as contas, podem até namorar juntos, nós já falamos sobre isso em outros programas. Podem até ter casais que optam de namorar juntos. É uma união estável. Então, é muito importante que se documente isso, que se vá atrás da informação para saber. É uma união estável? É um namoro? Para não ser surpreendido depois com um pedido judicial de reconhecimento, no caso de uma separação, de uma morte, um reconhecimento de uma união estável que a pessoa nem sabia que estava. Então, é tipo assim, ah, você é casado e solteiro? Ah, sou solteiro. Mas já mora junto, tem uma união estável? Ah, tem uma união estável, mas eu sou solteiro. Na real, hoje... Está junto há quanto tempo? Oito anos. Bom, doutor Pedro, e qual a diferença então entre o casamento e a união estável? E como funciona o caso dos namoros? Bom, a questão do casamento e a união estável está respondida, né? É o procedimento só, a união estável é no tabelionato, é igual, tem o risco esse que eu falei. O casamento, tu és casado no momento em que é assinada, que é celebrada o casamento, assinado pelo juiz de paz. Agora, a união estável, ela surge do dia para a noite. Vai levando a mochilinha para casa, vai ganhando prateleiras no armário, embora eu tenha dito que não precisa morar, é um elemento importante residir, claro que é um elemento importante. A escova de dente já está lá. É, é um elemento que ele pode, ele reforça muito a existência da união estável. Então, a escova de dente, pode ter escova de dente na casa de amigo, né? Mas posso botar uma conta aqui na tua casa? Posso pedir para entregar alguma coisa aqui? Pô, o porteiro já me chama de companheiro, companheira. Então, ele nasce faticamente. Enquanto o casamento nasce a partir de uma assinatura, a união estável nasce a partir de fatos. Então, ela vai, aos poucos, surgindo. E aí, falando sobre o namoro, a linha entre o namoro, o namoro qualificado, que é algo que a doutrina criou, os pensadores do direito de família criaram, e a união estável é uma linha tênue. Porque muita gente está numa, acha que está numa união estável, mas está num namoro. Um casal de namorados pode morar junto. Eu já falei sobre isso aqui na pandemia. Vários namorados foram morar juntos porque ficou caro estudantes, por exemplo, bancar estudantes que estagiavam ou que tinham trabalho e pararam de trabalhar em razão da pandemia. Ficou caro bancar duas casas. Então, muita gente passou a morar junto por necessidade, não necessariamente sendo uma união estável. Se viam como namorados que estão se ajudando, mas não tenham, e eu sempre digo, se perguntem, vocês querem ser uma família? Vocês se enxergam como uma família? Esse é o elemento diferenciador entre o namoro e a união estável. Um casal de namorados de 18 anos, de 20 e poucos anos, não acham que são uma família. Eventualmente, até conversam com os amigos. Ah, se eu casar, ou sou muito novo para casar, não encontrei... Ainda ontem eu li um julgado que dizia, que dizia um fator decisivo, foi o depoimento de um padre, onde ele frequentava, o homem do processo ali frequentava, que ele dizia para o padre, ah, não, eu estou com ela, estou nesse período, mas eu acho que ela não é a mulher da minha vida. Então, eles estavam, o que se diz, o namoro... Não tinha a intenção de formar família de casas. É, eu não sei se eu quero casar com ela. Então, e muitos casados, não sejamos hipócritas, né? Muitas pessoas namoram, mas não têm certeza, porque o sentimento que vai fazer aquele casal querer ser uma família, ele é construído aos poucos. Quero casar, quero... E aqui não seja literal, casar, né? Quero que sejamos uma família. Então, é muito difícil falar de direito de família, assim, estabelecer regras quadradas, estanques, porque é muito casuístico, é muito... As linhas são muito tênues quando se fala de namoro e de união estável. Mas a pergunta que o telespectador deve fazer é assim, nós somos uma família? Nós nos vemos como família? E eu vou dar um exemplo assim, que é um elemento fortíssimo para a união estável. Dependência em plano de saúde. Vai ser dependente em plano de saúde porque, pô, eu tenho um plano da empresa aqui, maravilhoso, une max, une não sei o quê, botou de dependente, começa a entrar o mútuo auxílio. Aquele de solidariedade, de um ajudar o outro financeiramente, é um elemento bem forte que auxilia. Eu acho que é uma última pergunta, a gente vai ter que responder um pouco mais rápido. Em caso de morte de um ou de outro, como se aplicam os regimes de bens? Importantíssimo isso, até advogados renomadíssimos que não são da área de família não sabem. O regime de bens, para ser breve, da separação, qualquer um dos regimes de bens, ele se aplica para separação. No caso de morte, o companheiro e o cônjuge sempre serão herdeiros. Então as pessoas casam achando que vão com a separação de bens, achando, não, quando eu morrer esses bens são meus. Não, esquece o que o direito de família prevê e vai para a parte do Código que fala do direito de sucessões. Vai herdar. Salvo nesse regime da separação obrigatória em razão de idade, que agora o STF está julgando. É meiro, nem? Não, é herdeiro. É herdeiro. Herda junto com os filhos. Bom, muito bom o programa de hoje. Com certeza, muitas dúvidas foram esclarecidas e que hoje estão. Agradeço ao doutor Pedro pela participação e agradecemos a nossa audiência por estar nos assistindo. Um grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau.